Oi amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day e este aqui é meu canal Dayland, é um canal de bate-papos, assuntos variados e hoje a gente vai falar de uma série que eu amo, então pega a pipoca, pega o que você quiser porque hoje a gente vai comentar Love is Blind Season 2 A primeira temporada eu já tinha comentado com vocês em vários vídeos aqui do canal tanto que eu era apaixonada, que eu gostei demais a gente assistiu esse ano a temporada brasileira da série que foi muito polêmica, muito boy lixo, muita coisa que a gente precisa conversar a respeito e agora também saiu a segunda temporada de Love is Blind na Netflix, na versão americana temos até a versão japonesa agora na Netflix Brasil disponível pra gente assistir mas eu vou trazer um pouquinho pra vocês do que eu achei dessa segunda temporada tem spoiler, então se você ainda não assistiu a série, vai lá assistir, volta aqui e comenta qual era o boy que você gostava, qual era a garota que você achava super legal quem que você não gostou, você se apaixonou e se você concorda ou não com os meus pontos de vista que são meus, tá pessoal, você não precisa concordar se você não quiser Então vamos lá, vamos começar Primeira coisa que eu gostei, gente, lá no comecinho da série, voltando lá no começo eu gostei que eles trouxeram pelo menos algumas pessoas fora do padrão porque se você nunca viu essa série, 99% das pessoas são padrãozinho é todo mundo do cabelinho bonitinho, do jeitinho magrinho e tudo mais eles colocaram esse ano, pelo menos tentaram, 1% de mulheres pra tentar representar a classe que não é padrão digamos assim, então a gente teve os boys, é tudo mesmo padrão acho que esse rapaz aqui era o único que fugia um pouco do estereótipo bombadinho de academia e tudo mais e as meninas também a gente teve representações pra mulheres mais gordinhas negras, gordinhas também mas nenhuma dessas pessoas acabou de fato indo pra frente na série, infelizmente e agora eu vou começar a falar pra vocês os primeiros personagens que aparecem ali que teoricamente não é ficção, né gente, é vida real Iana, de 27 anos eu não lembro se era Iana, Ivana eu acho que era Iana mesmo, né que eu lembro que parece muito o nome da minha irmã 27 anos, essa mocinha pequenininha bem aqui que eu confesso pra vocês que eu fiquei com muito ranço eu não gostei do papel desta moça nessa série achei a Iana extremamente carente a Iana, ela acaba se relacionando com o Jared que é este rapaz bem aqui e esse é o primeiro casal que a gente acaba conhecendo na série o Jared tem 31 anos ele passa por um problema cardíaco ali, quase morre e quando ele tá lá no hospital ele percebe que a vida louca que ele leva de baladas e festa falta uma pessoa pra quando ele precisar então já não gostei do Jared precisar procurar um programa desse pra precisar ter uma pessoa em casa parece assim que ele vai pra balada, vai pra festa, vai pra vida louca mas eu quero ter uma pessoa em casa pros dias que eu quiser ficar no sofá e de casalzinho entende como é muito conveniente? ele quase ganhou meu coração no começo da série achei ele extremamente simpático, engraçado, gente boa mas eu não gostei do Jared também então não gostei de nenhum dos dois acho que o Jared fez um papel extremamente feio nessa série que demonstra o tipo de responsabilidade afetiva que ele tem que é zero então não gostei do Jared ela busca um relacionamento que fique em casa ela gosta de ler, ela tem uma vida muito mais pacata não gosta de balada nem nada disso e o cara que ela escolheu escolheu ela como plano B porque na verdade ele estava flertando com uma outra moça que acabou dando match com outro rapaz e ele pra querer aproveitar o programa e a onda do que já estava acontecendo pediu a Yana em casamento que aceitou e assim, gente se você já está sentindo que tem algo errado desde o começo não vai pra frente com esse negócio ela aceitou, está carente está aí desesperada pra encontrar uma pessoa deu match com esse cara e eles passam o programa inteiro nessa condição ele com ela no plano B mas vida que segue, entendeu? só cria realmente uma pessoa e ela sabendo que ela é o plano B de um cara eu não sei como vocês agiriam nessa situação eu jamais aceitaria ser o plano B de alguém quando principalmente você está ele está na cara ele está jogando limpo com você que você é o plano B dele eu acho que isso demonstra uma autoestima muito, muito, muito ruim mesmo e gente, você acabou de conhecer o cara você não tem tanto sabe, tanto emocional investido naquilo ali não faz isso não é receita pra dar merda daqui a um tempo e a gente vê isso no programa ela fica mastigando esse negócio de sou o plano B, sou o plano B, sou o plano B então eu acho que o que começa errado já tem chances de dar errado no futuro então não gostei desse casal não comprei e eu quero a opinião de vocês vocês compraram, vocês gostaram desse casal vamos pro segundo casal que a gente é apresentado eu fiquei na frente da cara da moça que parece muito a JLo Mallory, 32 anos a Mallory, gente ela me enganou ela me enganou eu gostei muito da Mallory no começo do programa achei ela extremamente divertida que voz bonita que essa moça tem e a personalidade dela me ganhou de primeira eu me apaixonei dei mil estrelinhas pra Mallory no começo e ela acaba ficando entre o Jared esse rapaz aqui que a gente acabou de ver ela fica então entre o Jared que teve muita coisa a ver com ela os dois gostam de esporte vida louca amigos festa balada tinha tudo a ver esse casal mas ela acaba ali cadê? eu não coloquei aqui? coloquei ela acaba ficando com o Salvador de 31 anos que eu amei de paixão de todos os rapazes ali o Salvador foi o único e eu já vou dar esse spoiler pra você pra mim era o único rapaz que prestava nessa seleção inteira então se eu tivesse no programa o Salvador é que faria o meu meu estereótipo assim de pessoa eu gostei dele gostar de música eu gostei dele ser uma pessoa super racional super tranquila muito calma pé no chão e o Salvador gente pra mim ele é aquele cara que tá do seu lado que é tudo de bom que ele é bacana legal gente boa tá na procura de um relacionamento pé no chão trabalha e aí você faz o que? você vai no boy lixo parece que tem mulher que tem esse negócio gente ah esse aqui parece que ele é perfeito então eu vou naquele que parece que é um lixo que vai me tratar mal e etc o Salvador fez papel de trouxa no programa teve coisa que a gente não ficou sabendo aí né pro público saber o que que aconteceu eu desconfio que ela flertou com outros rapazes enquanto o programa tava no ar mas já deu pra ver que tipo de personalidade tem a nossa querida Mallory que ali deveria ter pego Jared não pegou fez um papelão horroroso de ficar fazendo de um jogo de verdade uma consequência pros rapazes sabe pra segurar mesmo os rapazes ali não gostei do rapaz da Mallory achei muito feio o que ela fez principalmente de entrar no programa sem saber se ela queria realmente brincou com o sentimento dos meninos não achei legal nem pra um nem pra outro a máscara dela caiu no programa e foi um papelão foi feio amiga foi muito feio e eu gostei muito que o Salvador se deu conta disso antes do final do programa e a gente viu que ele acabou não casando com a moça o que foi excelente porque eu não gostei do irmão dela não gostei do approach da família dela não gostei da forma como ela se relacionava falava com ele e esse rapaz fez a declaração mais bonita que eu vi que eu ficava assistindo e pensando oh meu Deus my fiance is hot like Beyonce pra mim foi tudo de bom e besta dela que perdeu acho que o único rapaz que eu achei que valia a pena neste programa opinião pessoal vamos pro terceiro casal que a gente vê no programa que é o Nick de 35 anos gente eu gostei muito do Nick a gente sabe que não é um programa pra falar de aparência mas esteticamente o Nick é tudo de bom achei ele extremamente bonito que rapaz lindo nossa senhora mas o Nick ele tem uma coisa que eu não sei explicar pra vocês ele me cheira a problema ele tem pra mim alguma coisa ele tem alguma coisa que eu não consigo comprar então se eu conhecesse o Nick eu ia adorar ser amiga dele mas pra me relacionar eu não sei se você tiver essa impressão gente eu sinto que tem alguma coisa ali que não me encaixa é alguma coisa que tá mal contada parece que ele criou uma persona pro programa que deixou ele extremamente desconfortável ele tá querendo vender uma coisa que ele não é e eu não comprei então o Nick parece que é um amorzinho de pessoa adora uma fofoca adorei ele seria um amigo excelente mas pra me relacionar tem alguma coisa que não me deixa com um pé atrás me deixa com os dois eu não comprei o Nick também e aí o Nick se relacionou com a Danielle que é assim gente ai meu Deus Danielle você precisa de terapia urgente cara mas tem gente que é level hard e a Danielle é uma dessas pessoas ela tem uma insegurança tão grande e ela tem muitos problemas e assim como é que você vai entrar num programa pra procurar uma pessoa pra casar com ela se você não tem ainda um milhão de problemas pra você resolver com você e aí ela busca no programa uma pessoa que tem que ter uma super paciência uma super tolerância uma pessoa que vai fazer o papel de um psicólogo de um médico de um clínico de um amigo de um amante de um tudo essa moça é extremamente problemática é linda achei ela extremamente bonita sabe mas cara a Danielle você tem muitos problemas amiga e o pior de tudo é ver que esse casal casou cara então você vê um cara com alguma coisa algum problema tão sério que ele aceita um relacionamento com a Danielle que claramente não faz esse cara feliz assim ele passa o programa inteiro sorrindo amarelo segurando as pontas sabe parece que Jesus que casal bizarro é esse e eu não vou falar que esse programa é mentiroso porque a gente conhece muita gente assim na vida real que parece que precisa ter alguém não sei gente por uma questão social por conta da idade eu não sei que diabo faz as pessoas se relacionarem gente esse rapaz deve usar alguma substância muito louca porque o que esse rapaz se chacoalhava e tinha tiques nervosos assim ele não conseguia ficar parado um minuto ele tem algum problema muito sério se não uma hiperatividade é difícil ficar observando esse rapaz é bonito é mas não vale um minuto da sua atenção e a mulherada pirou no Shane foi o galão da temporada entendeu mulherada se jogando pra cima dele gente se eu vou conversar com um cara que tem uma risada de maluco tique de maluco olhar de maluco jeito de maluco cheiro de maluco expressões de maluco deve ser que alguma coisa de maluco ele realmente deve ter mas vamos passar por cima de tudo aquilo que a gente tá vendo em troca de um cara que é um rostinho bonito e o Shane foi o boy lixo também porque a gente teve um que foi mais boy lixo ainda o Shane conseguiu ficar noivo de uma menina confundir o nome dela com outra ficar com a outra perguntar do corpo da outra ele só queria falar de uma moça enquanto que com a outra ele decidiu que ele ia casar que era um pouco menos o Shane é aquele tipo de rapaz que separa mulheres em mulher pra casar e mulher pra farrear sabe todo mundo tem um amigo boy lixo desse tipo cara e as meninas identificaram isso nele ficou muito claro que ele era isso além disso ele é extremamente narcisista extremamente eu preciso ouvir que eu sou o homem mais lindo do mundo isso demonstra uma insegurança gigantesca e a mulherada passava por cima disso tudo então gente a primeira lição que esse programa vem lembrar pra gente é que a gente não muda marmanjo cara marmanjo que já vem na nossa vida com o jeitinho de sou uma pessoa assim mas calma eu vou mudar não muda cara não compra essa não ninguém aqui vai mudar um cara de 31 anos de idade ele é boy lixo ele vai continuar sendo boy lixo ele não vai mudar não muda tá minha opinião mas não muda então você não pode desejar aquilo que você não pode ter para de ser doida e conseguiu não uma mas duas mulheres se matando ali para ficar com ele ah gente eu incluí a Trisha de 31 anos aqui porque foi assim o fator Jesus existem mulheres como a Trisha e pior que a gente sabe que existe mesmo a Trisha para quem não viu a série ela não foi para frente ela era muito chata ela era muito egocêntrica ela só falava dela mesmo assustou todos os rapazes falou mal das meninas e ela é aquela típica pessoa que precisa falar de números de seguidores de quantos amigos ela tem ela conta para todo mundo uma vida que claramente não é porque quando você é você não precisa ficar falando sabe mas eu me diverti muito com a Trisha queria que tivesse dado match só para ela ficar um pouquinho mais no programa hilário maluquíssima sabe uma pessoa de personalidade horrorosa mas foi a alegria dos meus primeiros episódios porque claro ninguém deu match com esse tipo de pessoa ninguém aguenta esse tipo de pessoa nem numa série nem na vida real nem em lugar nenhum podia ser linda perfeita e maravilhosa é chato e gente assim é realmente muito chato e acaba ficando sozinha mesmo vamos para o boy lixo número um do programa aquele que ninguém aguenta aquele que foi assim vontade de dar um soco na televisão e jogá-la pela janela foi o tal do Sheik gente o Sheik o nosso veterinário de 33 anos de idade que representa todos os boy lixos que são ai o que falar do Sheik gente é tão fácil que parece que eu chuto cachorro morto o cara chega falando para as meninas quanto elas pesam porque ele não quer menina gorda qual a sua idade porque eu quero uma menina mais nova do que eu e chegou falando para todo mundo que ele só namora loiras aí um cara desse vai num programa chamado Love is Blind o amor é cego porque quer o que? quer se promover quer que ele realmente não acha que tem nada de errado com essa forma de pensar dele ele falou isso várias vezes e a gente sabe que isso existe na vida real a gente acabou de ver o Arthur do canal Mamãe Falei admitindo falei mesmo que as meninas são fáceis porque são pobres desculpa então é homem que se desculpa por um pensamento idiota mas ele não muda o que ele é ele realmente é um boy lixo ele realmente não tem nenhuma ideia do que é respeito a mulher respeito ao corpo de uma mulher ele acha que ele está no direito dele de achar que uma mulher precisa ser loira para ser considerada bonita precisa ser maga para namorar com ele e todas as outras fora desse estereótipo são mulheres inferiores e ele está achando que ele está certo nesse tipo de pensamento ai que problema gente e geralmente são boys assim feios sem graça mal educados horrorosos eu sabia que o Sheik não ia encontrar ninguém no programa mas pasmem ele encontrou a Dipti nossa linda de 30 anos de idade mas que tem uma cabeça de 11 anos de idade parece que a Dipti saiu de um filme da Disney ou saiu do parque da Disney há 5 minutos atrás a gente entende que a Dipti não teve uma experiência por uma questão social familiar a Dipti não teve muitos relacionamentos e a Dipti fez isso ela encontrou um boy lixo e caiu no conto de comigo vai ser diferente ele vai mudar eu vou mudar esse boy para de ser doida e ficou com óculos cor de rosa enxergando que o boy lixo do programa seria uma pessoa que com ela seria diferente mas ai com 30 anos a Dipti descobriu que não amiga boy lixo é boy lixo a vida toda e ai o cara fez com ela o que qualquer boy lixo faria ele falou que ele não conseguiria ter relações sexuais com ela porque ela parecia a tia dele ele chamou ela de feia o programa inteiro ele fez gracinha com a aparência dela para outros rapazes ele fez isso num programa não só nacional como internacional porque chegou aqui no Brasil tá coleguinha ele fez dessa mulher gato sapato e fez todos os tipos de bullying possivel tanto de aparência quanto estética quanto tudo e o que é péssimo é porque a Dipti a gente percebe que é uma moça com um coração incrível de todas as meninas que estavam ali a Dipti com certeza é uma que eu fiquei com vontade de entrar na televisão dar três tapas na cara dessa moça e falar assim amiga você é linda inteligente é maravilhosa mas algo aconteceu e Dipti percebeu a furada que ela estava ela não casou ela deixa o casamento acontecer e na última hora ela acaba falando que não ela não vai casar porque ela escolhe a si própria o que me mostra que ainda há esperança na humanidade porque assim é uma moça incrível que não precisa ouvir o tipo de coisa que ela ouviu mas a gente percebe que foi por falta de experiência né infelizmente com 30 anos a pessoa não saber que boys assim não mudam e que eles não não é bonitinho e que não amiga não fez com uma não vai fazer com você é péssimo mas ela teve uma experiência muito grande no programa aprendeu a lição da pior forma possível e é o que acontece geralmente com mulheres que dão chance pra boy lixo né achando que ele vai mudar ou vai ser diferente então vamos pro próximo que a gente é apresentado pro Kyle de 28 anos que é o construtor ali civil gente o Kyle de verdade é o típico cara que olha pra uma mulher bonita e ele pensa eu vou fazer de tudo pra ficar com essa mulher só porque ela é bonita e aí ele se apaixona loucamente pela Sheina a Sheina de 31 anos que é aquela mulher fura olho aquela amiga que não vale nada que quando você vira as costas te apunhala mesmo e ela fez esse papelão em rede nacional porque é a Sheina tá nunca comprei a Sheina mesmo e a Sheina queria ficar no programa provavelmente porque ela queria aproveitar as viagens a exposição da televisão e porque ela queria realmente tomar uns drinks de graça e aí a Sheina viu que só dava pra ficar no programa se ela desse sim para o nosso amigo Kyle e foi aquela dupla que assim você vê que claramente ela tentou o que deu mas não dava mais porque o Kyle tava apaixonado o Kyle tentou de tudo o Kyle grudou como um carrapato e foi assim o casal mais do mundo eu fiquei com vontade de vomitar com esse casal o tempo todo tava louca pra eles saírem logo porque o Kyle depois tentou se fazer uma de vítima sendo que vítima ele não foi desde o começo ele viu que a mulher não queria nada com ele a reação dela quando eles se encontram pessoalmente diz tudo e ele fica ali se iludindo tentando tirar a camisa tentando convencer ela claramente não gostou dele de aparência se ninguém falou pra ele alguém precisa falar ela não te achou bonito ela não gostou de você o Kyle é ateu a menina tem religião então foi a única desculpa plausível que ela encontrou foi dizer que não eu não quero ficar com ele por causa da minha religião a gente sabe que não é porque tu achou o cara feio tu não gostou do menino e só tava no programa pra ganhar os benefícios do programa bom ai eu não falei pra vocês da Nathalie de 29 anos eu adorei a Nathalie me deu muita dó também dessa moça porque a Nathalie caiu no papo do Shane aquele loiro lá o Shane é esse aqui ó gente a Nathalie caiu no papo do Shane o nosso Beetlejuice maluquíssimo piradíssimo porque ela achou ele bonito porque a Nathalie já acha que ela tá velha porque ela quer casar porque o desespero tá batendo na porta e a Nathalie caiu no papo de um boy lixo que trocou o nome dela por outra que ficou em dúvida se pedia ela em casamento ou outra o negócio tava na cara mas ela fez o que? jogou tudo fora por um belo par de olhos azuis e aí depois chorou o leite derramado porque era um boy lixo tava na cara que era um boy lixo e as pessoas tem mania de ficar passando pano pro boy lixo porque quer a pessoa sabe pro diabo que os carregue eu já tô por aqui de vítima e aí fica surpresa porque depois não dá certo ai gente pior que isso aqui é tão vida real eu gostei da Nathalie pessoalmente eu acho que a Nathalie tem muitos problemas que afastam os homens ela reclama demais ela é difícil a convivência com ela ela também é muito narcisista também ela é extremamente controladora por isso que eu gostei tanto da Nathalie eu tenho todos esses defeitos mas a Nathalie meio me deu dó me deu dó porque ficou se humilhando ficou rastejando por um bofe que não estava nem aí pra ela e no final fez o que fez cagou na cabeça dela e ela ali ah meu Deus ainda vou dar uma chance pra ele inclusive ficou bem claro que a Shayna depois do não casamento dos dois enquanto rolava o final do programa nesse intervalo foi atrás do Shane provavelmente deve ter dormido ali com ele fofoqueira tanto pra Shayna quanto pro Shane os dois se merecem são dois boylists podiam ter ficado juntos desde o começo e aí a gente tem o último episódio que é da reunião e a galera todo com sorriso amarelo porque foi um papelão que grande parte deles fizeram no programa todo né então tá aí o casal que eu não comprei aí nós temos a Natalie super chateada boladona com certeza aconteceu alguma coisa no final desse programa ela não dava um sorriso ela não brincava ela não falava essa moça murchou completamente temos a Dipti que parece que assistiu e ficou sabendo de muita coisa no final do programa porque muita coisa foi exposta gente no Twitter no Instagram entre os participantes ali eles ficavam meio que fazendo uma troca de conversas entre eles no particular a Dipti era uma outra mulher agora sim tá muito mais madura aprendeu né a lição então tava ali muito mais segura de si e todo mundo do programa abraçou totalmente a causa da Dipti aí temos a Sheena a nossa amiga que não vale nada né porque assim de furar olho correr atrás do bofe alheio o rapaz namorando com a outra ela indo lá pedir pra ele ficar com ela é a pick me girl totalmente então assim não suportei essa Sheena e a nossa coleguinha né que é a brasa coberta de cinzas a nossa coleguinha que quer fazer o papel de boa moça que é super incrível maravilhosa mas que quando ninguém tá olhando eu vou flertar com outro rapaz casado eu vou vou fazer um monte de coisa que claramente não é o que eu disse que eu fazia então assim papelão também da nossa amiga do outro lado dos meninos a gente tem como foi no Brasil né gente uma coleção de boy lixo vou tirar o salvador dessa história o salvador esse de azul aqui da ponta que tava muito chateado que aconteceu alguma coisa também por trás das câmeras em off e eu achei muito legal da parte do salvador não trazer o que aconteceu não precisar expor as meninas ele foi sempre muito educado em vários episódios ele chora a gente vê que ele tá passando por alguma coisa as irmãs dele tão ali em cima tentando dar esse apoio moral pra ele teve uma ex namorada alguma coisa que não era namorada oficial parece que ele teve só um relacionamento breve com essa moça terminou com ela e ela vem atrás dele enquanto o programa tá acontecendo e eu acho muito legal da parte dele expor a situação colocar a moça no lugar dela ser direto e aberto e não precisar esconder nada e a não ser gente eu acho que de todo mundo desse programa o Salvador é o único é o único rapaz que dava pra realmente falar que tinha alguma coisa de bom gostei de várias coisas nele gostei dele gostar de música das declarações dele ele não era apelativo como os outros rapazes todo mundo sabe que tem uma hora no programa que eles se relacionam que eles dormem junto que eles e a forma como o homem aborda esse tipo de coisa também me diz muito do caráter e da personalidade gostei da forma como o Salvador também tratou vários desses temas deu o anel da mãe dele de noivado pra moça que ainda cagou na cabeça dele falou que nem era da cor que ela queria então assim ai gente que vergonha pior momento é ela bêbada conversando com Jared na festa e as câmeras rolando então assim você pensa se a moça faz isso num programa com câmeras imagina o que não rola no pessoal e o rapaz ali sendo humilhado porque eu acho que é muito humilhante ele falou disso depois em alguns momentos mas ele soube contornar a situação muito bem então assim Salvador é o único rapaz que realmente prestava nesse programa e todos os outros desconfortáveis nesse reunion sendo colocados ali contra a parede principalmente pelas moças observando o que eles fizeram frente às câmeras claramente não são pessoas preparadas pra fazer esse tipo de coisa então foi vergonhoso foi feio mas eu acho que foi importante e agora que a gente vai conversar agora pra encerrar esse vídeo que a gente já tá aqui há quanto tempo nossa é meia hora tirando algumas falas que são muito importantes a gente teve um rapaz lá no começo deixa eu mostrar esse rapaz bem aqui ó ele fala uma coisa que chama muita atenção ele disse esse aqui ele disse eu estou pronto pra me casar mas eu acho que eu nunca disse eu te amo pra alguém além da minha mãe você acha que você tá pronto pra casar você nunca teve um relacionamento em que você disse eu te amo pra uma pessoa você nunca teve essa experiência o Shane e a Dipti eles falam uma coisa que me chama muita atenção brown people dating white people traduzindo pessoas de pele marrom namorando pessoas de pele branca a pergunta principal do programa o amor realmente é cego e eu gosto muito de parar pra pensar quando esses programas encerram pra tentar responder essa pergunta e eles fazem essa pergunta pra todos os participantes e eu gostaria de saber de vocês vocês acham que o amor realmente é cego sem hipocrisia tá gente será que dá pra dizer que o amor é cego e gente é maravilhoso então se você tá solteiro tá solteira assista esse programa porque é uma aula do que acontece na vida real graças a Deus eu tive muita sorte só tive dois relacionamentos na minha vida eu acho que o maior tempo que eu fiquei realmente solteira foi entre três a seis meses eu nem me recordo mais foi uma distância muito pequenininha que eu achei que eu ia ficar por muito tempo procurando pessoas eu fui usuária do Tinder e eu conheci o Xoxo numa época em que a gente conversou muito mais não tinha fotos claras no perfil nem dele nem meu então foi um pouco um tiro no escuro porque eu queria apostar muito mais na pessoa mas eu confesso pra vocês que antes de conhecê-lo pessoalmente eu fiquei tão nervosa quanto então eu me via naquelas moças na hora de encontrar o rapaz é um nervosismo absurdo eu já falei num vídeo aqui no canal pra vocês de como foi o meu primeiro encontro eu fiquei tão nervosa que eu queria vomitar de tão ansiosa que eu ficava porque a gente também espera muito da outra pessoa a gente cria expectativas a gente imagina a pessoa de várias formas diferentes bate muita insegurança será que eu sou bonita será que ele vai gostar de mim até que ponto isso pesa eu posso ser uma pessoa super legal mas e se ele me achar feia será que isso vai ser o suficiente pra manter uma relação tudo isso passava na minha cabeça e quando eu vi o Xoxo depois a gente começa a conviver e a gente vai vendo que isso corresponde isso não isso dá certo isso não e aí a gente tem que tentar alinhar as coisas é muito difícil encontrar uma pessoa é muito difícil então é isso gente gostaria de saber de vocês qual foi a sua opinião você assistiu você não assiste esse programa algum dos rapazes você gostou e tá achando que eu fui injusta com ele ou você concorda comigo que só salva mesmo o salvador desses meninos e que nenhum outro casal realmente funciona nesse programa e que a Dipty é realmente uma moça incrível todas elas são né gente a Natalie também é uma moça incrível as outras a gente prefere ou manter a distância ou realmente se recomendar o telefone de um psicólogo urgentemente porque né e algumas eu realmente nem gostaria de ter como amiga né Sheena mas enfim vou ficando por aqui espero que você goste dessa playlist do canal este vídeo é pra atualizar a minha playlist de séries filmes e tudo mais e se vocês gostarem sugira mais séries aqui pra gente comentar juntos mas comente a sua opinião é muito importante aqui pra mim porque é legal a gente assistir uma série e sentar com amigos pra conversar sobre elas um beijo gigantesco e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto